Música 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 Salve, salve rapês, hoje vim aqui fazer um tour pelo apartamento Peraí, peraí rapês, eu queria pedir desculpa por causa desse alarme que ficou tocando Mas eu juro que já já ele para, então segue o vídeo aí Seja bem-vindos a todos aí Bom, antes de qualquer coisa, eu já vim avisar pra você se inscrever, dar like no vídeo aqui que tá com o pessoal lá Antes de qualquer coisa eu vim avisar pra você dar like, se inscrever no canal pra ajudar aí na divulgação Não é esse tipo de vídeo que eu trago bastante conteúdo aí Mas vamos tentar, vamos trazer e fazer galera que é curiosa Vou começar pela entrada, né? Onde tem aqui a porta de entrada, você pode ver que é uma porta por uns uns 5 quilatos Na hora que você entra tem um puta luz que legal aqui Uma coltroninha pra você sentar e ficar de boa Minha mãe gosta de ser de mato, de planta, ela vai lá direto na jardinagem e já pode deixar aqui, não bota nem no vaso, fica aí Saindo da entrada já tem logo uma salona Que aqui eu acho que é a parte principal da casa, né? Onde as pessoas ficam, bebem, sei lá, faz o que quiser E, bom, tem uma livraria, uma biblioteca aqui de decoração, essa planta Tem um chifre, aqui tem um chifre Pra que serve esse chifre aqui? Passando aqui pela sala, a gente tem uma coltroninha pra sentar Aqui fora tem a rua, como vocês podem ver, a rua não faz parte dentro E aqui passa bastante carro de luxo aqui, passa o Ferrari, passa o Norghini, vamos esperar que vai passar É, a Covid tá quebrando todo mundo, não tá passando nada de carro, né? Então, vamos voltar aqui pra dentro Aqui é o sofazinho, tem o abajur, né? Que eu não gosto muito do que ele fica aí, porque eu levanto, bato o chifre lá O que mais? Tem essa obra de arte aqui, eu não sei pra que serve Cidade legal pra jogar Muito bem artístico, né? Vamos pra frente Uma mesinha pra sentar A minha mãe aqui no quarto Fumando cigarro Não fumem, vem galera, porque deixa a pessoa brocha E aqui a gente tem uma caixinha de som Muito boa, por sinal, vou botar uma pra você aqui pra vocês ouvirem Dá pra fazer uma face com o outro aqui Dá pra colocar uma música simples aqui Pra não pegar copyright no YouTube, né? Vai descer de frente Vai descer de lá Eu não sou o Superman Mas a minha filha é de lá Vai descer de frente Vai descer de lá Eu não sou o Superman Pronto é isso Se não vão acordar o Zizinho, já disparou o alarme Não, peraí, peraí Acordar o Zizinho, mas são 3 horas da tarde Ah, vamos voltar pelo corredor principal Vamos recapitular pras pessoas que tem memória fraca Vamos voltar pro começo aqui Tem um corredor que vocês acabaram de ver aqui na sala E tem esse outro corredorzinho aqui Que dá direto na cozinha E aqui pela cozinha a gente tem Além do alarme que eu tocando A gente tem aqui um frigo bar, né? É uma cantina Uma cantina Pô, mas cantina pra mim é cantina que estola Aqui tem uma temperatura de 12 graus Pra ficar a cantina Aqui tem um forno Olha, tem até uns bolinhos Tem um fogão de uma boca só Que é normal Essa aqui do digital, né? Como é que faz pra mim? Essa daqui é onde sai o vento, ó Essa é a coifa Aqui a gente tem um quadro de um cara com o meu hoje Assim, pra fazer um estuquente Aqui a gente tem a pia Onde normalmente você lava a roupa Lava os pratos, lava tudo, né? Eu to mostrando uma coisa Que eu to ensinando as pessoas como é uma cozinha, tudo bem Daí tem uma televisão aqui na cozinha Pra você assistir Quando tiver comendo Aqui em cima tem a luz A luz aí, super bonita também Pra cá a gente tem a geladeira E desse lado aqui é o freezer, né? Faz gelo, ó E aqui embaixo, o que que é isso? Geladeira Aqui fora a gente tem uma varanda Que nem a varanda de lá Só que a gente tem a varanda de cá Que dá essa bela vista maravilhosa, né? Então vamos lá O que é isso daqui? Dizem que é o microondas também? Não, esse é o quadro de luz da casa Ah, tá, tá escuro Tá, mas vamos voltar por lá Ah, não, vamos mostrar aqui o primeiro quartinho Isso daqui é aquela mulher lá Onde liga a luz? Boa Aqui é um quartinho de visita Esse sofá vira a cama O pessoal pode vir por mim Tem um computador lá em cima que funciona Aqui é o... Eu sei lá, o que que é isso? Aqui é o banheiro Aqui é o chuveiro O inspirador de palmas de chuveiro Aqui é um quarto de visitas Mas tem chuveiro, né? Nossa, o que é isso? Ah Vai, mostra aqui Ela passou um bar Ela passou um bar, ó O bar tá começando Tem só um câmbio Aqui é onde que normalmente a gente janta, almoça, né? Fazendo as coisas aqui Eu não gosto muito de ser lustre Eu já falei pra ela trocar, né? Você vai ter que trocar essa lustre aí Que eu não gostei não Aqui é uma bananeira Palada que vai crescer Vamos ver E ali é um... É uma sacada que nem do outro lado lá Que foi a parte que eu pedi pra fazer dessa forma Que eu vi no Instagram uma foto Falei, pum, parou E aí é um banheirinho de hóspede E aí é um banheirinho de hóspede E aí é o corredorzinho que dá na cozinha também Da onde que a gente veio, mostrou aqui Bom, aqui a gente tá entrando agora no corredor dos quartos O primeiro quarto é o meu É... Tem essa luzinha aqui Olha as luzes, né? Aqui é a luz do chão Aqui eu não sei nem o que que acendeu Olha que legal, vem cá Essa daqui é uma tomada no corredor Que eu acendo e dá lá Se eu quiser acender aqui Tem que vir aqui no corredor Tá bom, esse daqui é o meu quarto E aí aqui a gente tem o meu banheiro Aqui é eu ali Chuveirinho colado no teto Acho super bonito Vai quebrar tudo aí atrás Aqui é a descarga Isso aperta e dá descarga, né? Tem um barbarzinho Olha o meu drone Esse daqui é o meu drone que eu quebrei Há muitos anos atrás Fica aqui de recordação Até hoje, é a merda que eu fiz Eu bati meu drone na árvore Eu sou um animal, velho Aí toda vez que eu for voar drone Eu olho esse daqui antes e falo Não, tô falando com calma Esse daqui fica com calma Com referência Esse lado aqui tem uma camiseta, ó Do Bars O Neymar assinou aqui Uma assinadinha pra nós Brother Um abraço aí, Neymar Sei que você vai ver esse vídeo Então um abraço pra você Vai ficar umas obras de diário Esse é o bar do meu irmão É o meu quarto do meu irmãozinho pequeno Tem cinco anos Ele é cheio de brinquedo Olha que legal o lustro, ó Esse lustro aqui O que que ele é? É uma nuvem Ah, uma nuvem, tá? Tem uma luzinha Uma TVzinha aqui Parece aquelas TV de hospital, né? Ele dormia nesse negocinho aqui antes Nossa, mas ele não caía da cama? Cai minha Cai até hoje, né? Ele cai e se mije, né? É muito Aí aqui o banheiro dele A gente brinca, deixa os brinquedos ali E aqui desse lado também tem o chuveiro E tem um peixinho aqui, ó O peixe chama fish Ó, olha aqui Ele tá tímido Não quer olhar É o peixinho do Renatinho E aí, galera Vocês tão gostando? Deixa o like aí Aqui começa a partir dessa porta pra cá É o quarto master, é isso? Tem o banheiro Tem a banheira aqui também Aqui tem uma sauna Aqui, ó Sauna Vamos, entra aqui comigo Aqui é a luz, né? Tô com medo de apertar alguma coisa E tomar aqui Aqui eu vou dar de cor, não Essa é a luz branca É? Nossa, tá calor aqui Não, aqui é red Aqui é green Ah, tem que apertar mais pra baixo? É Aí, qual que é o vapor aqui? Nós vamos se molhar tudo Caramba, eu vou sair daqui Tem um frigobarco aqui Eu acho que a casa é tão longa Que daí se quiser vem aqui Imagina lá, tem uma coisa morta aqui dentro Acho que não tem nada Ah, não tem nada Que legal Aqui é o closet Você entra direto e dá no closet Aí tem roupa dela Olha só Ih, você já quebrou, né? De novo De novo? Aí aqui é o quarto... Dela O computador Onde minha mãe ia cair Na internet Guerra, rapaz Acabei de finalizar aqui o tour pela casa Aí rapaz Pra vocês que não me seguem no Instagram Segue lá também Porque eu fico postando As novidades Tudo que eu faço lá Aproveitando Me segue também no TikTok Esqueci de falar Eu tô postando vários videozinhos da hora lá Então segue lá pra você dar uma olhada também Bom, é isso Espero que vocês tenham curtido o videozão E se vocês curtiram Esse tour aqui Eu posso fazer em Miami Logo menos eu tô indo pra lá também Daí eu faço o tour pelo apartamento lá Porque aqui a gente é internacional É international E aí eu posso fazer o tour pelo apartamento lá também Belezura, meus queridos? Tamo junto então Se inscreve no canal Dá like Fala Fala Eu tô na Babilônia Tudo que restou são cizar de memória Sangue pelas ruas Morte nas escolas Obre morador com medo até da sombra Do nada uma bala perdida de enquanto